Pra que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Bitech PagMenos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? A Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não tá inscrito aqui no Bitech, já sabe, aproveita, se inscreve aí, deixa o like maroto e ativa o sininho aqui pra receber as notificações, tá bom? Bom galera, bora fazer hoje a análise completa aí do Galaxy A51. Como todo mundo sabe, esse é um celular que tem feito muito sucesso aqui no Brasil e realmente não é difícil de entender o porquê. Apesar de possuir alguns defeitos, como todo celular é claro, né? Ele consegue acertar muito bem pontos onde a galera costuma olhar bastante como as câmeras, tela e um bom desempenho. Mas olha só gente, já deixando claro aí como eu tenho feito em todos os vídeos tenham em mente que a gente tá passando pelo momento do coronavírus e o dólar tá oscilando demais e afetando o preço dos celulares diariamente. Então é preciso sempre comparar os preços antes de fazer qualquer compra pra ver se realmente esse modelo tá valendo a pena que você tá interessado, tá bom? No momento que eu faço esse vídeo, o A51 tá saindo na faixa de uns R$1.850, o que tá bem puxadinho. E por um pouco mais, às vezes você encontra um Galaxy A71, por exemplo, que é bem mais negócio. Outras opções interessantes e com preços até menores aí que podem ser encontrados são o Motorola One Hyper e o Redmi Note 9S, por exemplo, tá? Então pesquise sempre porque é a melhor solução e claro, eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês de todos os modelos que eu citei, tá bom? Mas vamos ao que interessa aí começar a falar do Galaxy A51. A primeira coisa que chama atenção no aparelho, gente, com certeza é a tela, tá? Com um panel de Super AMOLED de 6.5 polegadas Full HD a gente conta com ótimo brilho, saturação e aqueles pretos bem bonitos aí que a gente gosta de ver. E essa tela também conta com proteção Gorilla Glass 3, tá, gente? Que é contra riscos aí. Não é a última geração, mas pelo menos já tem alguma coisa. Pra quem procura um aparelho pra visualizar conteúdo em vídeo aí como Netflix, YouTube, Amazon Prime e outros com certeza vai tá bem satisfeito. Além disso, é uma tela muito boa pra visualizar fotos também e usar no dia a dia, é claro, né? É uma tela que vai te atender bem de forma geral. Então sem dúvida, gente, a Samsung tem uma bela vantagem em frente aos concorrentes nessa categoria de aparelho porque pelo fato dela dominar a produção da tecnologia desse tipo de tela a gente consegue ter uma qualidade acima da média do que a gente vê de forma geral, né, em outros aparelhos. Visualizar a tela do aparelho em dia de sol forte não vai ser um problema e o tamanho da tela de 6.5 polegadas é ideal. Não é exageradamente grande, mas não vai faltar espaço pra nada. O desbloqueio por digital também é feito diretamente na tela o que pode ser bom ou ruim dependendo aí do seu gosto. Pra mim, gente, sendo sincero, eu acho que facilita pois eu costumo deixar o aparelho sempre em cima da mesa então é mais fácil no meu caso. O desbloqueio funciona bem de forma geral mas ele não é extremamente rápido. Como eu já tinha dito, lá no unboxing eu senti uma certa dificuldade aí pra conseguir cadastrar digitais mas no uso diário foi tudo de boa. O A51 conta também com desbloqueio facial mas eu não recomendo, tá, gente? De forma geral, eles não costumam ser muito seguros pros aparelhos Android. Agora, se a tela é uma beleza, gente já o áudio não acompanha o pacote. Infelizmente, o falante do A51 é bem fraquinho e vai te atender apenas pro uso básico mesmo. Em todos os aparelhos que eu testei da linha Galaxy A desse ano eu observei o mesmo problema. A Samsung precisa dar mais atenção pra esse detalhe nos próximos modelos porque tá difícil. Realmente é uma pena a gente ver uma tela tão interessante com um som que distoa tanto da qualidade geral aí do pacote. Mas pelo menos tem entrada de 3.5mm caso você queira usar aí os seus fones de ouvido além da opção de usar um fone Bluetooth também que você pode aí no dia a dia. Em relação à qualidade de construção do aparelho e design o A51 é mais sóbrio e segue um desenho aí que lembra os seus irmãos mais caros da linha S. Com um módulo de câmera quadrado e mais saltado ele pode não agradar a todo mundo, mas eu gostei. A traseira dele é de plástico e possui detalhes que dão uma sensação meio holográfica quando a gente movimenta o celular. A Samsung se chama esse plástico da traseira de Glastic que seria uma mistura da palavra glass, né? Que significa vidro e plástico que significa plástico em inglês. De forma geral, o celular passa a qualidade e ganha a vontade de ficar mais leve mas não espera uma qualidade de vidro ou nada do tipo, tá gente? Querendo ou não, plástico é plástico. Além disso, ele não conta com nenhuma certificação contra água ou respingos mas isso é normal nessa categoria não é de se esperar que a gente tenha isso nessa faixa de preço dos aparelhos. Mas ainda assim, eu acho que é um trade-off válido que a Samsung fez. Economizar no acabamento pra focar em coisas que os usuários realmente se importam mais tem se mostrado um acerto aí na história da família Galaxy A. Olhando agora pro hardware do A51 ele vem bem equilibrado, gente. Ele tem um chipset da Samsung que é o Exynos 9611 4GB de RAM e 128GB de armazenamento e uma bateria de 4.000 mAh. O bichinho dá conta do dia a dia aí sem grandes problemas. Se o seu foco for um celular pro uso diário nem precisa se preocupar. Os aplicativos rodam aí de forma suave sem travamento e com uma multitarefa que vai bem rede social, WhatsApp, Facebook esse tipo de coisa tudo isso vai ser atendido sem nenhum gargalo. Agora se você tá olhando mais pra games o A51 também vai ter fôlego a gente não tem aqui um smartphone gamer, né? Mas esse chipset é bem justo, gente pra jogos. Ele dá conta praticamente de todos os jogos da Play Store com gráficos avançados aí na maioria dos jogos. A tela do A51 também ganha um destaque aí na gameplay com aquelas cores bem vibrantes e o bom brilho a experiência fica mais completa ainda. Nos testes que eu fiz aí com o Asphalt 9 que costuma ser um jogo que exige bastante do aparelho ele se saiu bem, gente. Jogos como PUBG Call of Duty e outros semelhantes vão rodar também sem nenhum problema de forma geral. É claro que você não pode esperar um desempenho semelhante a um topo de linha nem nada do tipo, tá? Em certos momentos dá pra sentir que a gente tem uma queda na taxa de frames aqui ou outra ali mas nada que afete a gameplay ou que chegue a incomodar de verdade. Agora se você quiser algo mais parrudo pra jogos vale a pena dar uma olhada no Galaxy A71 que já conta aí com chipset Snapdragon 730 e mais memória RAM. Com certeza o investimento vai valer a pena mesmo que você gaste um pouquinho a mais caso você seja gamer. Becker, e a bateria aí de 4 mil miliamperes? Ela dá conta do recado, né? Segura bem durante o dia? Ó galera, hoje em dia a gente já tá vendo bateria de 5 até 6 mil miliamperes em vários modelos da Samsung. O que me faz pensar que não custava nada a gente ter visto aí uma bateria de 5 mil ou pelo menos uns 4 mil e 500 miliamperes nesse celular aqui. Ele não se sai mal mas em termos de consumo vai ser uma bateria ideal pra um dia normal e sem grandes excessos. Pra galera mais fominha aí no uso talvez precise de uma carguinha no final do dia. Não é que ele é ruim ele só não é excepcional. A Samsung envia junto um carregador rápido de 15 watts que ajuda a dar uma acelerada na hora da carga mas considerando que a gente tem tecnologia de carregamento ultra rápida hoje em dia ela não anima muito, tá? É só normal. Mas e as câmeras, galera? Como é que se saem, né? Vamos falar aí delas que todo mundo sempre quer saber. Vamos lá. Em termos de specs na câmera traseira a gente tem 4 sensores aí. Um principal de 48 megapixels uma ultrawide de 12 uma macro de 5 e um sensor de profundidade também de 5 megapixels. Olhando pra cobertura de distância focal ele é bem completo. As duas câmeras que a gente mais utiliza que a principal e o ultrawide estão aí e a gente conta também com a extra da macro que se tornou uma tendência nesses últimos tempos. De forma geral a gente tem boa qualidade nas fotos. A gente tem cores bem equilibradas sem exagero na saturação ou contraste na maioria dos casos. O HDR também se mostrou bem efetivo tanto na câmera principal como na ultrawide. Fotos que a gente tira em dias ensolarados tem um ótimo resultado e com um bom nível de detalhes. O sensor de 48 megapixels ajuda bastante pra melhorar a absorção de luz em locais com meia luz porque ele usa a tecnologia de cruzamento de pixel que gera fotos em 12 megapixels. É um dos benefícios que a gente tem aí nesses sensores de maior tamanho. Nas fotos com baixa luz e utilizando o famoso modo noturno eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi, gente. A gente não tem uma qualidade de alto nível nos detalhes mas o resultado geral agrada bastante. Não dá pra esperar algo parecido como um celular de referência em low light como a gente vê no Google Pixel 3 o Huawei P30 Pro ou algo do tipo mas ele tá bem legal pra categoria dele. Uma coisa que eu gostei bastante e até mencionei no unboxing é a possibilidade de usar o modo noturno também na câmera ultrawide. Isso não é algo normal de se ter e foi legal ver que a Samsung teve a atenção de colocar esse detalhe. Apesar de não ser uma qualidade comparável à da câmera principal ainda assim é bem utilizável em várias situações e abre um leque de opções pra tirar foto à noite. Já na câmera macro tem uma qualidade legal a resolução de 5 megapixels é bem mais interessante do que as de 2 que a gente costumava ver ou costuma ver em vários aparelhos porque ela traz um volume maior de detalhes. A única coisa que me incomodou um pouquinho gente foi a questão do foco ser travado. O que significa isso? Você não tem um auto foco ativo pra ela. Então você precisa prestar mais atenção na hora de tirar a foto pra acertar a distância correta e não perder o foco da foto. A câmera frontal de 32 megapixels tem um bom nível de detalhe mas em alguns momentos eu ainda percebo um pouco de aplicação de suavização na pele aquela suavização automática o que pode incomodar em alguns momentos. Mas os tons de pele estão naturais sem exagero e ele se sai bem na maioria das fotos. Uma das coisas que eu gosto é a opção de tirar uma foto um pouco mais aberta ou fechada na câmera frontal porque a Samsung aproveita o tamanho do sensor e faz um crop mudando um pouco as distâncias focais e dando mais flexibilidade pra uso no dia a dia. Isso é bem show. Então resumindo galera sim são boas câmeras mas com as limitações de um aparelho intermediário mais avançado é claro. ainda assim a Samsung conseguiu entregar aqui um bom pacote. A gente já cobriu quase tudo mas ainda falta falar um pouquinho do sistema operacional. O A51 vem aí com o Android 10 embarcado e a modificação da Samsung a One UI 2.0. O sistema é bem fluido e funcional e não deixa nada a desejar em termos de funcionalidade. Uma coisa legal de mencionar é que a Samsung disponibilizou alguns recursos que a gente via apenas nos modelos mais caros como a tela Edge por exemplo que antes só estava disponível realmente na linha Galaxy S. Nos últimos anos a gente sabe que a Samsung tem otimizado bastante a interface o que tem resultado em um sistema mais leve e fácil de mexer. Ainda existem pontos para melhorar é claro mas se você estiver vendo de uma outra interface não vai encontrar grandes dificuldades para se adaptar no dia a dia. A gente conta com opções de usar tela dividida modo escuro sistema de cards com boa integração no sistema e diversas outras features então provavelmente você não vai sentir falta de nada. Agora se você é fã daquele famoso Android puro talvez não seja o melhor caso para você. Bom galera resumindo o A51 é um aparelho bem equilibrado e que sim atende a maioria das necessidades dos usuários intermediários a início de avançado. Ainda assim é preciso ficar de olho nos preços e avaliar se pela pequena diferença talvez não valha a pena olhar para celulares de categoria acima. Como esse é um momento bem fora do normal que a gente está passando a única solução realmente é ficar de olho e avaliar caso a caso. Então é isso aí meus queridos e queridas eu espero que vocês tenham gostado desse review do A51 deixe seu comentário aqui eu vou deixar também os links na descrição para vocês de todos os aparelhos que a gente mencionou do vídeo e é claro do A51 e deixa o like se você curtiu não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera tchau 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 Obrigado.